Olá, crianças! Tudo bem? E aí, prontos para a nossa décima segunda aula, nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? E hoje nós estudaremos uma produção de texto, o estudo da língua. O que que estudaremos? O R e o S. E para isso você vai precisar da apostila na página 11. Já achou? Facinho achar, né? Agora nas primeiras semanas. Lápis, borracha, caderno e sempre a sua atenção. Começando agora com tudo. Produção de texto. Mas não se assuste não, é facinho. 7, na página 11, já lá no 7. Preencha o quadro com o que se pede sobre a letra da canção para o ímpar. Lembra da música? Treinaram bastante? Então, a gente vai ter que lembrar as brincadeiras dela para a gente preencher esse quadro. Você vai utilizar essas informações na sessão produção oral. É que aqui, esse texto nosso aqui vai servir de base, de roteiro, para a gente produzir um vídeo. Um vídeo sobre brincadeiras. Como se você fosse um jornalista aqui da TV falando sobre a brincadeira. E aqui vai ser o seu roteiro. Vamos lá começar? Escreva o nome de uma brincadeira citada na canção. Eu vou pegar o título da canção. Par ou ímpar. Eu escolhi essa. Vamos lá. Escrevam aí no roteiro também. Par ou ímpar. Preste atenção que aqui, ó, é o M. Antes de P, usamos M. E acento agudo no I. Próxima item do nosso roteiro. Material usado na brincadeira. Qual que é o material que a gente usa no par ou ímpar? Muito simples. Qualquer lugar a gente pode brincar. Os nossos dedos. Então, dedos. E olha aqui, ó, importante. Ponto, ponto. Terminou de escrever? Ponto. Próximo item do nosso roteiro. Quantidade de participantes da brincadeira. Para brincar de par ou ímpar, quantas pessoas? Duas. Então, vamos lá. Dois. Dois. Não esquece do I. E o ponto. Último item. Que sensação você teve após a brincadeira? Quando a gente vai brincar de par ou ímpar, é porque a gente está entusiasmado, ansioso para fazer uma decisão. Então, qual que é a sensação? Eu pensei, pensei, e aí eu coloquei suspense, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos aí, ó. Sus. S-U-S. P-N-C. Com S. E é isso daqui, ó, que nós vamos estudar aqui, ó. C. Partindo. Escreveram. Então, vamos lá. Página 13. E aqui, a gente já vai começar no estudo da língua. A letra R. É que a letra R, ela tem várias roupagens, vamos dizer assim. Ela tem esse som, e tem esse som, estrala, certo? E aí, quando que eu uso o som? E quando que eu uso o som que estrala? É isso que nós vamos recordar, porque nós já estudamos, ó. Você já estudou a letra R. Na letra da canção, para o ímpar, aparece a palavra amarelinha. Nela, a letra R tem o mesmo som que, hein? Olha aqui. Amare. Estralou a língua. Tem o mesmo som que coruja e que cadeira. Ó. Amare, coru, cadeira. Página 13, continuando, 1. Leia as palavras em voz alta. Depois, contorne as palavras em que a letra R tem o mesmo som que a amarelinha. Então, nós só podemos circular as palavras que a letra R vibra. Se ela sair aqui, arranhando o fundo da garganta, nós não vamos circular. Lápis colorido na mão, prontos, preparados já. Rato, saiu da garganta? Não. Morro, saiu da garganta? Não. Serra, saiu aqui, ó, da ponta da língua. Então, nós circulamos. Girar, saiu da ponta da língua, estralou a linguinha. Então, circulamos. Arrado, também tem o mesmo som. Furro, rã, rã. Forro, aqui não. Aqui arranhou a garganta. Rô, a gente diz que ele é um som forte. Então, nós não vamos circular. Roda, também. E rua, fundo da garganta, não circulamos. Vamos ver quais palavras circulamos? Cera, gira, arado, furo. Então, agora nós vamos copiar. Copie as palavras que você contornou. Vamos lá? Cera, gira, arado, furo. Prontinho? E aqui nós separamos por hífens. E ponto final. Página 14. 3. Em que lugar das palavras a letra R nunca tem o mesmo som que a amarelinha? Então, qual lugar que a palavra não, nunca tem o som que a amarela? É um R só e ela não fica estralando. Lembrou? Nós já estudamos em início das palavras. Quando começa, sempre sai daqui, ó. E é um R só. No, espacinho, inicio, espacinho, das, espacinho, palavras. Ponto. E agora, a gente já tinha aprendido tudo isso. que no começo ela tem som de R. Quando ela está lá no meio da palavra e os vizinhos são vogais, ela também ficava com R. Mas olha aqui, que agora o nosso carrinho, ó, vai engatar a primeira e a gente vai precisar prestar atenção em mais uma detalhe desse R. 4. Leia essas palavras. Honra Henrique. Henrique. Olha aqui, é um R só. Não teria que falar honra? Henrique. Não. Por que que não? Porque aqui, ó, os vizinhos dele, olha aqui, um é vogal, termina aqui, ó, com vogal. Mas e o outro? O outro não é. O outro é uma consoante. Lembra? Ele só fica com R e R, dois R's. Nós só podemos usar quando os vizinhos são vogais. E aqui é o N e aqui também é o N. A. Nessas palavras, o som da letra R é igual de amarelinha ou de morro? Ele estralou ou ele errou? Aqui, ó, a garganta. O honra Henrique. Então, é igual de morro. Igual, com L no final, ao de morro. E morro eu escrevo com dois R's e honra eu escrevi com um e Henrique com um. B. Antes da letra R aparece vogal ou consoante? Já conversamos sobre isso. Quem que está aqui antes da letra R não são as vogais, os vizinhos. Só um vizinho, né? Antes aparece uma consoante. Anotou? Colocou o pontinho? Não esqueceu da letra N? Então, podemos partir. Página 14 ainda, atividade 5. O que você concluiu, conclui, sobre o uso do R nessas palavras? Então, o que a gente aprendeu? Que se antes o vizinho for uma consoante, ele também vai ter esse som do fundo da garganta, que a gente chama de R forte. E se os vizinhos, os dos dois lados, for vogais, aí nós usamos dois R para ter esse som forte. Vamos escrever? Comigo, que é muita coisa. se houver, houver é com H, consoante, antes da letra R, o som é forte. R, R. Pronto? Conferiu? Colocou os espaços certinhos? Partiu? seis. Complete as palavras com R ou RR. E agora, a gente, de olho nos vizinhos para a gente poder colocar certinho, certo? A gente fala genro, genro, ro, sai do fundo da garganta. Então, é dois R's, é? Não! Porque esse vizinho que vem antes é uma consoante. Então, é um R só. Genro. Curral. Aqui, curral. Quem são os vizinhos? Principalmente, o que vem antes? Uma vogal. Então, eu vou utilizar dois R's. Marrom. aqui, ron. Os vizinhos são vogais, então, eu coloco dois R's. Banheiro. Aqui, eu não falo banheiro, eu falo banheiro. Não! Então, mesmo sendo os vizinhos vogais, eu vou usar um R só, porque eu quero que a minha língua estrava. Banheiro. Tem ro. 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 Dois R's, né? Não! Porque antes, eu tenho a letra N e N não é vogal. Então, eu coloco um R só. Tenro é algo macio, mole. Besou. Ro. Ro. A minha língua estralou. Então, é um R só. Mesmo que os vizinhos sejam vogais. Desonra. Ra. Dois R's? Não! Por que não? Vem da garganta, é forte. Porque antes é uma consoante. Então, eu posso usar um R só. E aqui? Aqui não tem nem o que falar. Posso colocar dois R's? Não! Nós já aprendemos que não existe palavra que começa com dois R's. Então, aqui não precisa nem pensar. Um R só. Ra. Lo. Sai do fundo da garganta. Bi. Ro. 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 Quem que está antes? Uma consoante. Então, um R só. Conferiu? Anotou certinho? Partiu, partiu, então. Vamos ver tudo isso que aprendemos. O que aprendemos sobre a letra R? Entre vogais, a letra R tem o mesmo som fraco que em amarelinha. Entre vogais, R e R tem o mesmo som forte que em morro. Em início de palavra, a letra R tem o mesmo som forte que em roda. Nenhuma palavra inicia com R e R. Isso não pode errar mais um segundo ano, hein? Depois de consoante, sempre há apenas um R. Sempre há um R depois de consoante. com o mesmo som que em morro. Eu vou ler forte, mas eu coloco um R só. Página 15. Dá uma esticadinha aí, porque agora a gente vai mudar a letra, mas essas são bem amigas, são, acho que até parentes, porque as regras é quase a mesma. Vamos lá? Letra S. e você já estudou isso. A letra S. Então, vamos lembrar o que a gente já sabe. Na letra da canção para o ímpar, aparece a palavra coisa. Nela, a letra S tem o mesmo som que em casa, rosa, mesa, pisa, usa. Então, aqui, ó, essa letra S tem o som de parece uma abelhinha, né? Por quê? Nós já aprendemos também, porque os vizinhos dela são vogais. E quando o S está lá no meio da palavra e os vizinhos são vogais, o som é vamos ver qual que é a novidade. Um, contorne a letra que está antes e a que está depois do S nessas palavras. Então, a gente vai contornar os vizinhos da letra S. Vamos lá? Casa. Lápis de cor na mão, o A e o A. Rosa, o O e o A. Mesa, o E e o A. Pisa, o I e o A. Essas letras são consoantes ou vogais? Facinho, né? Vogais. Escrevam aí. Vo-ve-o-ga-is. Dois. Agora, diga qual é o som do S nessas palavras. Presta atenção agora, hein? pássaro, osso, bússola. Aqui, nós precisamos, ó, de dois S nas palavrinhas. Eles também estão entre vogais. E qual foi o som? Pássaro, osso, bússola. O som foi de S. O som mesmo da letrinha original. Forte. Dois S. Certo? Partindo, página 16. Quando a letra S tem som igual ao da palavra coisa? Conversamos bastante sobre isso. Quando a letra S fica com som de zz, quando ela está no meio da palavra e os vizinhos são as vogais. Vamos escrever lá, de escrever na mão comigo. Quando está entre vogais. Certo? Quatro. Quando a letra S tem som igual ao da palavra pássaro. O que aconteceu aqui? Precisou do som S no meio da palavra e aí quem que está do lado dela? As vogais. Então, vamos lá? Quando o S é acentinho agudo dobrado S S. Então, quando eu coloco dois S ele fica Podemos? Cinco. Na palavra sério, o som da letra S é igual de coisa ou de pássaro? Sério é igual de pássaro. E por que que não aqui não tem dois S? Não podemos errar, porque não existe palavra que começa com dois S. Vamos lá? Igual ao de pássaro. Sério tem o mesmo som que pássaro. Página 16. Por que o som do S na palavra sério é igual ao de pássaro? Mas se escreve com uma só letra. Por quê? não existe palavra que começa com dois S. Então, vamos lá? Comigo, rapidinho. Por quê? Porque nós estamos respondendo, então, o porquê é junto. Não se usa S em início de palavra. Perfeito? Colocou o pontinho. Próxima. sete. Agora, leia estas palavras. Conseguir, sensor, conversa, verso. E agora? Nós aprendemos que quando precisava do som do S no meio da palavra, a gente usava dois. E por que aqui está ó, conseguir, sensor, conversa, verso? por que que está com esse som e não está vamos prestar atenção? Nessas palavras, a letra S tem som igual de coisa ou igual ao de pássaro? Igual ao de pássaro, né? Escrevam aí. Igual ao de pássaro. Mas vamos reparar antes da gente mudar de página, quem são os vizinhos? ó, aqui nós temos uma consoante, consoante, consoante e consoante. Os vizinhos não são vogais, vocês repararam? E pra gente colocar dois S, os vizinhos tem que ser vogais. Vamos ver qual que é a regra. Sigamos. Página 17, B, nas palavras que você leu antes da letra S aparece vogal ou consoante? Escrevam aí, nós já vimos. Con, so, an, t. C, o que você conclui sobre o uso do S nessas palavras? Que quando os vizinhos não forem vogais, a gente vai usar um S apenas, certo? E ele vai continuar com o som dele de S. Então, se vir antes uma consoante, eu uso apenas um S. Vamos escrever isso? A letra S, vírgula, depois de consoante tem som S e nunca é dobrada. Eu nunca uso dois S perto de uma consoante anterior. Tá? O que aprendemos sobre a letra S? Entre vogais, a letra S tem o mesmo som que em coisa. Entre vogais, S e S tem o mesmo som que em pássaro. em início de palavra, a letra S tem o mesmo som que em surdo. Nenhuma palavra inicia com dois S, igual R e R. Depois de consoante, a letra S tem o mesmo som que em pássaro e nunca o S é dobrado. se o vizinho anterior for uma consoante, eu uso apenas um S. Página 20. Lembra que eu falei que a gente vai gravar um vídeo? E agora, descansa um pouquinho, vai, estica, que agora é bem legal, que agora é um trava-língua. O que vocês vão fazer com esse trava-língua? Vai treinar e vai treinar sozinho essa leitura que é bem facinho, por quê? Porque vocês farão um vídeo e quando a gente faz um vídeo, a gente tem que prestar atenção se a nossa fala está sendo bem ouvida e para isso a gente vai treinar o trava-língua para não ficar assim, igual eu tropeçando trova da hora, certo? Então, vamos lá treinar esse trava-língua aqui, bem legal, o do elefante. O tatá e o tatu. Quando o tatá não está, o tatu toma o seu lugar, quando o tatá tá, o tatá e o tatu toma o chá. Quero ver quem consegue ler isso bem bonito, hein? Treina, treina várias vezes, treina para o cachorro, para o papagaio, para o passarinho, em frente do espelho, para a tia, para a avó, manda um vídeo, para o vídeo final ficar bem bonito. De ré, genésio, jacaré, janta, canja, janta, jaca e janada. Por quê? ele jantou tudo, já não há mais nada, né? Vamos lá de novo, o tatá e o tatu. Quando o tatá não está, o tatu toma o seu lugar. Quando o tatá está, o tatá e o tatu tomam o chá. De ré, genésio, jacaré, janta, canja, janta, jaca e já nada. Certo? Treina sozinho essa atividade, para ficar bonito, sua leitura e sua fala no vídeo. e agora é a parte principal. Lembra do nosso roteiro de brincadeiras? Você vai escolher uma das brincadeiras que está lá na canção para o ímpar e vai fazer aquele roteiro, tá? E através daquele roteiro você vai gravar de um vídeo de no máximo um minuto, tá? Explicando a brincadeira. Por isso que a nossa produção de texto hoje falava produção oral, mas mesmo para falar você vai ter que organizar a sua fala e quem que vai organizar? O seu roteiro. Lembra dele? Eu fiz uma colinha aqui, para o ímpar. Então o seu vídeo vai ficar mais ou menos assim, ó. Hoje vou ensinar para vocês a brincadeira para o ímpar. Para brincarmos de para o ímpar, nós usamos os dedos. Para brincar de para o ímpar, apenas duas pessoas são necessárias. E quando a gente brinca de para o ímpar, dá uma sensação de suspense. Vamos lá! E aí você faz o experimento rapidinho. O seu vídeo tem que ter apenas um minuto. Será que você consegue fazer esse desafio? E aí os dez primeiros vídeos que chegarem lá para a nossa coordenação aparecerão aqui na nossa telinha. E o para casa de hoje vai ficar a página 24 que vocês vão completar aqui com S ou SS. Mas para isso vocês vão ter que pintar o vizinho quem vem antes. Por quê? Porque aí eu sei se eu posso usar um ou dois S's. Certo? E depois escrever as palavras aqui. É isso? Não! Falar o que que vocês pintaram antes. Tá? Se foi uma vogal ou se foi uma consoante. Depois a página 25 vai procurar quatro palavras iniciadas com H. Se não achar escrevam quatro palavrinhas com H que foi da aula anterior. Vai separar as palavras lembra aquele exercício que a gente foi fazendo de separar só que agora aqui tá facinho por isso que eu não fiz com vocês são nomes de brincadeira ó corda tracinho pipa tracinho e aí vocês vão colocando no lugar do tracinho ó a vírgula tá certo? E depois vocês vão encaixar o nome dessas palavras aqui pra isso você tem que observar a quantidade de letras e a quantidade de quadrinhos faça bem bonito e manda aquela foto chique lá pra sua professora e a nossa aula termina aqui fique agora com eu fiz e tchau 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 havia havia uma velhinha que estava aborrecida pois dava sua vida para falar com alguém estava sempre em casa a boa da velhinha resmungando sozinha para falar com alguém tchau 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 o gato que dormia no canto da cozinha escutando a velhinha principiou também a minhar nessa língua esse era resmungando a o gatinho acompanhado tchau 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 depois veio o cachorro ela começou a resmungar Nha 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 Aí o gato prestou atenção Aí junto com a velha o gato começou a resmungar também Nha 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 Aí com uma velhinha que andava aborrecida Pois dava a sua vida para falar com alguém Nha 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 Vinha uma velhinha que andava aborrecida Pois dava a sua vida para falar com alguém Nha 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 O gato que dormia no canto da cozinha escuta Da velhinha princípio ou também é melhor nessa língua Se ela resmungava, o gatinho acompanhava nhen, 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 nhen. Tinha um gatinho perto da bebida e começou a escutar a velhinha falar nhen, nhen, nhen. Aí os animais de uma bebida começaram a ir lá nhen, 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 nhen. Professora, eu tô gravando esse vídeo pra você pra falar sobre uma palavrinha que tem dois dígrafos, LH e CH. A palavrinha é chocalho. Eu estudei sobre o eu fiz e descobri essa palavra no estudo junto com meu pai e a gente fez o teste. Uma velhinha reclamava o que queria conversar com alguém, nhen, nhen, nhen. Lá no canto da cozinha, tinha um gato que também aprendeu a falar nhen, 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 nhen. E a bicharada da vizinha também aprendeu a falar nhen, 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 nhen. Era uma vez uma velhinha muito aborrecida que dava sua vida para alguém falar com ela. Nhen, nhen. E o gatinho dela foi imitando o som. Nhen, 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 nhen. Que muita padecida, por não ter companhia, não falar com ninguém. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca tudo e respondi nhen, 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 nhen. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca tudo e respondi nhen. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca tudo e respondi nhen. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca tudo e respondi nhen. Ficou toda com o tempo, foi mal, abri a boca tudo e respondi nhen. Legenda Adriana Zanotto